O grande amor, ele é vivido nas pequenas coisas, nas pequenas fidelidades que fazem as grandes fidelidades. Nunca esqueça a fé, a esperança, sobretudo o amor vivido na verdade, o amor vivido nos detalhes. É uma pessoa que eu amo muito, amiga, companheira, a mulher que eu escolhi para seguir até o resto da minha vida. Música Leonardo é uma pessoa incrível. Meu bem, meu tudo, minha vida. Pessoa única, bem mais preciosa que eu acho que Deus guardou para me dar. Música 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 Música